Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D A gente fala aqui de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um probleminha resolvido E mais um cliente satisfeito, dessa vez o nosso amigo Henrique O Henrique ele tinha aí um 18WPU, o modelo WPU 1805 de 8 ohms É um alto-falante bem, bem antigo, tá? E ele queria fazer quatro caixas, que nem essa que tá aqui Pra ele tocar aí o somzinho dele lá e tal Então ele queria que a gente fizesse uma caixa bacana aí pra ele Beleza, a gente fez Porém galera, quando eu pego um alto-falante assim da Selenium Que tem um X-Max muito baixo Ou é uma coisa mais antiga A minha referência é o manual, tá? Eu tenho um manual aí do JBL, de todos Na verdade o Selenium, de todos os antigos E eu uso como referência o volume, a área de duto E a profundidade do duto, às vezes até a sintonia da caixa Que eles recomendam, tá? Por quê? Porque o X-Max dele é muito baixo Então lá no meu software tá dizendo, ó, vai dar ruim Vai excursionar demais Mas, se o fabricante fez aquela caixa E ele aprovou pros clientes deles com 450 rms Eu não posso ir contra eles, né? Alguma coisa deve ter aí, né? Ou o X-Max deles suporta bem mais Ou eles não toleram o X-Max Ou sei lá, eu Enfim, resumindo Eu fiz uma caixinha aí do manual E ficou bem batuta, tá? Então, beleza O cliente aprovou as medidas Ele deu pra nós livre, altura, largura, profundidade Pediu uma alça e pediu um suporte pra tela, tá? E como essa caixa aqui ficou bem grande E o MDF que ele vai utilizar aí é 15 milímetros Eu fiz bastante reforço estrutural, tá ok? Já vamos mostrar aí como é que faz a montagem Ele vai usar pra empurrar aí um amplificador da Times One RS612 Vai usar então o MDF de 15 E o outro fonte dele é o Selenium WPU18058 Ohms, tá? Então, vamos lá Vamos desmanchar a caixinha E vamos mostrar como é que faz a montagem É... Henrique Lato vai fazer o seguinte Vamos partir do princípio Tu já cortou todas as peças Eu sempre digo, corta todas as peças primeiro E depois faz essas marcações, tá? Tem cliente que tá assistindo o vídeo Mandando foto pra mim E não tá fazendo o que eu tô pedindo aí O que eu tô recomendando Então, quer dizer, galera É... Não tem o que fazer daí, né? Então, eu tô aqui pra ajudar Vocês compraram um projeto Além do projeto, eu ainda faço um vídeo Explicando os detalhezinhos E tem gente que não segue a risca Então, quer dizer Eu acho meio injusto o cara pagar pra um projeto E não seguir, né? O passo a passo, tá? Não faz sentido nenhum Mas, enfim Isso aí vai de cada um Cada um faz o que acha melhor, né? Tá bom? Então, Henrique Se tu quiseres assistir o vídeo Aí tu vai ter uns macetezinhos aqui, tá? Sempre tem Vamos lá Aqui tu vai fazer as marcações, ó Corta a peça Começa a fazer as marcações Essas linhas Tá tudo referenciado lá na primeira página do PDF Aqui tu vai ver que é o duto A Aqui embaixo é o engrosso do duto, tá? Esse retângulo aqui no meio É o engrosso aí pra tela, tá? É o suporte da tela Aqui também é o suporte da tela Aqui é a frente do falante Esses dois aqui são o reforço estrutural E já fecho a alça E aqui o fechamento da alça E aqui a alça, tá? Eu recomendo fazer dentro e fora, tá? Fora é a linha As linhas vão ser as guias aí do teu parafuso E dentro é a referência pra encaixar cada pecinha no seu devido lugar, tá? Aqui eu também recomendo passar uma fresa, uma topia, né? 45 graus pra deixar tudo bem redondinho Aqui eu fiz um baixo relevo, mas é só ilustrativo, tá? Esse aqui é só pra ficar bonito E eu recomendo passar essa fresa, essa topia aqui dentro também, tá? Tudo isso antes de montar a caixa, ok? Então vamos lá Vamos começar a montar a caixa A primeira peça que tu vai colocar é a frente Tá? A frente tu vai ajustar aqui pela parte de cima Aqui tem um centímetro pra tela Três centímetros pro suporte da tela, tá? Então o total aqui é quatro Tudo tá lá no PDF É só prestar bem atenção, tá bom? Então, ó Tu vai ver que tem essas marcações aqui na frente Que significa que ali vai o suporte da tela Tá? Então é só copiar como tá lá no PDF Fazer as marcações como tá no PDF E montar como tá no PDF Tá? Passa a cola branca antes E bota os parafusinhos soberbo Philips 3,5x40 É da marca Ciser aí Que é uma marca muito boa Que não quebra Faz uns furinhos aí A cada três, quatro, cinco dedos E enterra bem o parafuso aí Pra depois tu poder passar uma massa E lixar e pintar, tá? Beleza, vamos pra próxima A próxima é o duto A Ou seja, o primeiro duto Tu vai colocar ele primeiro Porque senão depois tu não consegue parafusar Então aqui tu já vai entender O porquê daqueles desenhos Aqui tem um 45 graus Beleza? Aqui na frente tu vai deixar um centímetro E aqui embaixo tu vai entrar E botar os parafusos Então tu vai passar cola antes Vai entrar e vai parafusar Ok? Vai parafusar aqui do lado também Pelo menos um ou dois Com muito cuidado pra não quebrar Sempre faz um furinho cabroca Três milímetros antes Vamos lá então Agora vem a parte de baixo Eu vou tirar ela fora Pra te ver que ela tem um mapa O que é esse aqui? É os dois em grosso do duto O que é esse do meio? É o reforço estrutural O que é aqueles dois lá atrás? É o reforço estrutural Tá? Então passa a cola branca Coloca no lugar Esquadreja sempre pela frente Usa o esquadro E mete aí os parafusinhos Philips A cada quatro, cinco dedos aí, tá? Beleza? Vamos para a próxima então A próxima são as alças As alças tu vai botar aí Elas são só três peças Cada alça, tá? São essa, essa e essa Tu já monta fora Põe os parafusos Passa a colinha branca E traz aqui pro lugar Tá? Vem por fora E bota todos os parafusos Por isso que tem que fazer os desenhos Dentro e fora, tá? Beleza A próxima peça é a tampa É a superior A parte de cima Vai começar aqui Ajustando pela parte da frente Desquadrejando Deixando tudo bem zeradinho Põe todos os parafusos Não esquece de colocar Cola branca E vamos para a próxima A próxima agora É o reforço do duto O reforço do duto Vai alinhar aqui pelo duto Aqui embaixo Tu vai deixar um centímetro E claro Ela vai chegar até aqui no fim Então a referência dela Então a referência dela é aqui atrás Aí tu pode vir Coloca todos os parafusos Pode ver que ela está centralizada Então existe uma medida Que é a mesma aqui Tá? Ok? Aí tu vai vir aqui Bota um parafusinho E aqui também Consegue colocar um parafusinho Tá? Não esquece de colocar A cola branca aí Porque senão Isso aí gera ruído Tá? Aqui ó Vai encostar Cola branca Cola branca Sempre tem que passar A cola branca Beleza Agora vem os engrosso do duto Por que esse engrosso do duto? Porque é esse aqui Que segura a tela Tá? E se não colocar esse aqui Vai dar ruim no projeto Por quê? Porque existe uma área de duto aí Que eu calculei Então tu não pode deixar Nada fora Tá? Passa a cola branca Pode ver que tem Ela tem 45 graus Ó Tá vendo aqui ó Ó 45 graus Parece uma rampa Tá? Então Vai passar a cola branca Lá dentro E vai entrar com ela Beleza E vai colocar uns parafusinhos aqui Só tem que cuidar Para esses parafusos não atravessar E sair aqui no duto Para ficar feio Tá? Colou Colocou com cola branca Bota os parafusinhos aqui do lado Beleza Vamos para a próxima Olha como é que ficou por dentro Tá? Ficou Tipo um flanjo Tá? Ótimo Show de bola Então vamos para a próxima A próxima são os reforços estruturais Tá? Eu fiz bastante reforço Porque essa caixa é de 15mm Ela ficou bem grande Então Para tirar todas as vibrações Tem que colocar isso aqui Tá? Até se quiser cruzar depois Uma aqui no meio Pode cruzar Tá? Beleza? Ó Então tá bem tranquilo aqui Vai colocar primeiro esse Depois esse Depois esse Esse Esses aqui de baixo Conseguem vir Conseguem fechar a alça Bota todos os parafusos Não esquece de colocar parafusos Tá? Eu sempre recomendo aqui Nessas peças Passar uma fresa Uma topia Tá? Não sei se a galera está fazendo Tá? Esse aqui é para tirar o ruído Para tirar a chance de Gerar ruído Tá vendo? Eu passei a fresa Ficou redondo Vou mais perto Para a pessoa ver Ficou arredondada Você pode fazer em todas as peças Que vão aqui dentro Todas Tá? No lado que vai ficar Para dentro da caixa O lado que vai encostar Na lateral Na pesto Não precisa Não faz sentido Tá? Beleza? Cola branca Muito parafuso Vamos para a próxima Que é a tampa traseira Vai esquadrejar ela Pela parte de cima Deixa tudo zeradinho Tá? Aqui tem que ser bem esquadrejadinho Porque vai receber uma pintura Aqui e vai ficar aparecendo Então se der alguma falha Algum defeitinho Deixa para baixo Tá? Ok? Como é que eu fazia? Eu botava os parafusos Dessa peça Escolhia um dos dois lados E botava o parafuso Para dar o esquadre Tá? Beleza Bota todos os parafusos Aqui Não esquece de parafusar Os reforços estruturais Tá? Tem que botar muito parafuso Aqui na parte de trás E agora Tu vai entrar aqui dentro Depois colocar ela E vai Encher ela de cola branca Com farelo Aliás Antes de botar ela Tu já tem que preparar Uma colinha com farelo Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura aí com cola branca Faz ficar tipo uma Uma papinha Pega aí um pincel E começa a espalhar aqui dentro Espalha onde tiver emenda Aqui nessas alças Principalmente Passa bastante Cola com farelo Em todas as emendas Tu tem que imaginar Que cada emenda Que tu fez aqui Pode gerar vazamento Então Dá uma engrossada Com cola e farelo Olha onde eu estou passando Com o mouse Tá vendo? Olha quanto lugar Que tem tempo a passar Beleza? Daí tu bota A tampa traseira Bota todos os parafusos Entra aqui dentro agora E mais cola com farelo Lá na parte de trás Pode botar bastante Cola com farelo Vedar ela bem Tá? Ok Vamos para a próxima A próxima é o suporte da tela Então são três peças Diferente Essa aqui é uma Essa aqui embaixo Que vai no duplo Opa É outra É só um cucurucuzinho Mas tem que colocar Porque eu calculei a área do duplo Com essa peça E essa aqui Então essa aqui são duas Essa aqui são Aliás, desculpa Essa aqui é uma Essa aqui é duas E essa aqui é duas Passa a cola branca E vamos lá Bota ali Bota os parafusos Bota lá embaixo Bota os parafusos E bota aqui Bota os parafusos Olha como é que ela vai ficar Qualquer coisa Assiste esse vídeo Henrique duas vezes Ou na hora da montagem Ou na hora da montagem Assiste ele também Que aí mata a charada Tô indo bem devagar Para tu ver como é que faz Aqui tu bota os parafusos E cola branca antes Essa caixa tem que ter Muita cola branca Para não gerar vibração Gerar ruído Então onde tu encostar Uma peça aí Que vai encostar Uma peça com a outra Ah, mas aqui é pouquinho Não, tem que botar cola Tem que botar cola Vai por mim E aqui Atrás do teu alto-falante Eu recomendo Tu ir lá Numa lojinha De material de construção Ou chapeação Ou pessoal Que vende Tinta Né E comprar Uma fita EVA Tá lá no nosso PDF Na última página A recomendação É de cola branca Parafuso E fita EVA A fita EVA Vai aqui atrás Aí tu cola Bota o alto-falante E ele veda 100% Caixa de som Tem que ser que nem Caixa d'água Não pode ter vazamento O grave só pode sair Por aqui Então aqui atrás Onde tu vai botar O espicol Não sei se tu vai fazer O espicol Pelo amor de Deus Só não faz Plug P10 Pelo amor de Deus Compra já Os espicol E veda bem Essas caixinhas Aqui também Aqui dentro Eu tenho que passar Uma colinha Com farelo Deixar tudo bem vedado Para não ter vazamento Tá ok? Então tá aí galera Mais um projetinho Playbox Feito do zero A gente fez aí Conforme o cliente pediu Tá? E é isso aí Quem quiser comprar Um projeto com a gente É só entrar em contato No nosso WhatsApp É Ou Visitar aí O nosso site A gente tá com 180 e poucos produtos Aqui tem uma Uma amostra aí Do nosso projeto Pode ver Que vai montando A caixa Todos os detalhezinhos Tudo bonitinho Aqui atrás Tem o laudo aí Do best box Comprovando Que a tua caixa Vai ficar filé Tá? E aqui tem 183 sugestões Sugestões Então quer dizer Tudo aqui é feito do zero Ah eu quero essa Qual é as medidas? Não sei A gente vai fazer Para o teu outfonte Se ele for 15 É uma medida Se for 18 É outra medida Se for 21 polegadas É outra medida Se ele for um outfonte Que precisa pouco volume É uma medida Se ele for um outfonte Que precisa muito volume É outra medida Tá? Então nada disso aqui Eu tenho pronto Todos eles eu começo do zero E como é que a gente faz? A gente vende o projeto Através do Pix Depois que o cliente Fez o Pix A gente manda um questionário Tá? Cada 100 clientes Mais ou menos Um não quer responder O questionário Acha que é muito ruim Não gosta de ler Isso aí eu já estou Bem acostumado Tá galera? Mas é uma dor Que vocês tem que passar Depois eu passo a outra dor Então quer dizer A dor de vocês É escrever Digitar ali Ah meu outfonte é esse Meu modificador é esse Isso, isso, isso Responder o questionário Todo projetista Vai te fazer perguntas Tu ir no médico Pra resolver um problema Ele vai te fazer 20 perguntas Aí depois É que ele vai te dar O remédio Pra te melhorar Então aqui é a mesma coisa Eu preciso das respostas Sem elas eu não consigo trabalhar Tá bom galera? Então vamos aí Pro próximo vídeo Um forte abraço Henrique Muito obrigado Quero agradecer também Os mais de mil inscritos Que a gente tem aí E mais de Quase 300 clientes Que a gente já conquistou Um forte abraço Então valeu Vamos pro próximo vídeo E aí E aí